Olha, a repórter Beatriz Manfredini está chamando, o Detran realiza neste sábado mais um mutirão para a renovação da CNH, mas atenção, o agendamento é obrigatório. Beatriz, quais são as outras orientações? É muito importante estar direitinho com a CNH com relação ao Detran também, né? Muito importante sim, Adriana, o Poupatempo e o Detran realizam esses mutirões de renovação de CNH duas vezes ao mês e amanhã, então, sábado, tem o último mutirão do mês de abril. São 11.100 vagas no total que estão sendo oferecidas para que as pessoas façam a renovação da CNH durante o sábado. Ainda restam 4.000 vagas, mais ou menos, para essas pessoas, então, fazerem o agendamento. Quem tiver interesse ainda pode fazer, inclusive aqui no Poupatempo da Lapa. A gente fala daqui, neste momento, na capital paulista, né? Tem um movimento tranquilo por aqui nesse comecinho aí de dia. O Poupatempo começa os serviços às 7 horas da manhã, então abriu agora há pouco. Então, são 4.500 vagas que ainda estão disponíveis, não só aqui na Lapa, mas em diversos pontos aí do estado, só não aqui na capital paulista, no Poupatempo de Santo Amaro. Lá não tem mais vagas para esse sábado. Mas é muito importante esse mutirão de renovação de CNH. Ele serve tanto para quem está aí com o vencimento da CNH agora, em 2023, precisa fazer essa renovação para agora, como também para aquelas pessoas que estão com a CNH vencida do ano passado, porque em 2022 ainda valia aquele prazo estendido de renovação por conta da pandemia. Então, tem muita gente que ainda precisa fazer renovação do ano passado, e até por isso esses mutirões ajudam, porque eles recebem muitas pessoas. Então, para colocar a documentação em dia, são 190 mil pessoas que estão com a CNH ainda vencidas do ano passado e que precisam fazer essa atualização. Então, para quem está nessa situação ou para quem está com ela vencendo agora em 2023, pode aproveitar o mutirão. Como você bem lembrou, Adriano, o agendamento é obrigatório. Dá para fazer o agendamento no site do Poupatempo, que é poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo do Poupatempo Digital, nos tótens de autoatendimento, que ficam inclusive dentro das unidades, no assistente virtual P ou até mesmo pelo WhatsApp, no número 11, 952202974. Então, essas são as formas de fazer o agendamento, e aí então dá para aproveitar ainda uma vaga para colocar a documentação em dia neste sábado. Lembrando que se a pessoa tiver com tudo em dia, não precisar mudar nome, endereço, nenhum dado pessoal, ela pode fazer a renovação da CNH também totalmente de forma remota, totalmente online, saindo de casa só para fazer o exame clínico. Se a pessoa preferir, ela pode vir então pessoalmente, aproveitando aí essas vagas que ainda estão sobrando, e vir aqui então fazer a documentação, colocar a documentação em dia no sábado agora, Adriana. Bom, perfeito, até que bem cheia essa unidade do Poupatempo, que a Beatriz está para ser 7h26 da manhã, e esses mutirões são ótimos para regularizar documentos. Beatriz, já já de volta com outros assuntos aqui no Jornal da Manhã.